Tô na casa, Inferno Clube, junto e misturado com o Estúdio Nova Arte Rapaziada vem me acompanhando desde molequinha aí, Estúdio Nova Arte, vocês são show! 3GP, 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 para de arrumar treta e se liga que eu vou dizer Olha o DJ Paul me mandando a MPC Toma arte show, sem arrumar treta, e tá indo o baile só quem gosta de você tá 3GP, 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 3GP Novinha vem se me esquece, novinha vem se me esquece A tua falsidade reflete a lenço do meu Juliette Novinha vem se me esquece, novinha vem se me esquece A tua falsidade reflete a lenço do meu Juliette Quando eu não era nada, e andava de chinelo Vocês sempre me zoavam, nunca me levavam a sério Hoje eu porto o que é bom, só vai te ajudar Tô fechadão, valeu DJ Edgar! Tamo junto, muito obrigado, rapaziada, não precisa bater palma pra mim Nem pro tartaruga, bate palma, não precisa bater palma Nós bate palma pra vocês, tamo junto aí, velho de Edgar Valeu, rapaziada, tem alguns meus 10 no mundo Vai! Vem! 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 Obrigado.